Queridos amigos e irmãos, Celebramos neste domingo uma das mais importantes festas do ano litúrgico dedicadas a Maria Santíssima, a Assunção de Nossa Senhora. Nós acreditamos que Maria, como Cristo, seu Filho, já venceu a morte e já triunfa na glória celeste, na totalidade do seu ser, de corpo e alma. Na segunda leitura desta festividade, São Paulo ajuda-nos a lançar um pouco de luz sobre este mistério, partindo do acontecimento central da ressurreição de Cristo, que é primícias daqueles que já morreram. Mergulhados no seu mistério pascal, nós nos tornamos partícipes da sua vitória sobre o pecado e sobre a morte. Este é o segredo surpreendente e a realidade-chave de toda a vicissitude humana. São Paulo nos diz que todos nós estamos incorporados em Adão, o primeiro e antigo homem. Todos nós temos a mesma herança humana, o sofrimento, a morte, o pecado. Mas, a esta realidade que todos nós podemos ver e viver todos os dias... ... ... ... ... ... E aí 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 E aí